Fala meus amigos do Diário Celeste, mais um vídeo começando aqui no canal Antes de começar o vídeo de hoje, dar uma explicação pra vocês que a gente tá fora daquele cenário tradicional dos nossos vídeos aqui no YouTube É porque a gente tá passando por algumas reformas e estamos mudando totalmente o cenário A gente já até pintou a parede aqui, falta apenas colocar a decoração Mas até uma segunda, terça-feira da semana que vem, a gente já vai estar com o cenário aqui pronto Pra trazer os nossos vídeos diários aqui pra vocês, mas enquanto não tá pronto a gente improvisa e grava assim mesmo E a gente vai gravar aqui o pré-jogo de Cruzeiro e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Cruzeiro Porque o jogo é mando do São Paulo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro E como é mando do São Paulo, o jogo acontece na cidade de São Paulo, só que não é no Morumbi O jogo acontece no Pacaembu, às 16 horas deste domingo O São Paulo aí tem 11 pontos no Campeonato Brasileiro, é o quinto colocado E apesar dessa boa colocação, vem passando por um momento de crise Inclusive neste sábado a gente teve protesto da torcida do São Paulo contra a diretoria do São Paulo E o que se fala é de uma grande limpeza no elenco do São Paulo Eles que foram eliminados da Libertadores e também da Copa do Brasil Lembrando que o São Paulo foi eliminado ainda na pré-Libertadores, o que deixou os torcedores ainda mais chateados E agora na Copa do Brasil, neste meio de semana, foram eliminados pelo Bahia Torcida do São Paulo aí revoltada com a situação do time E a gente tem que também lembrar que o Cruzeiro não passa por um bom momento Tanto dentro de campo quanto fora de campo A crise está nos dois lados aí, o time não vem jogando bem E fora de campo a gente tem todo aquele problema aí com as denúncias que foram feitas contra a diretoria do Cruzeiro Mas a gente espera um bom resultado do Cruzeiro jogando neste domingo O Cruzeiro que não vai ter nem o Edilson e nem o Oreguela na lateral direita Então por conta disso a gente deve ter o Lucas Romero mais uma vez fazendo essa função improvisada E ainda falando de lateral direita, o jovem Everton, que a gente já anunciou aqui nos nossos últimos vídeos Que foi integrado no elenco profissional do Cruzeiro Ele foi relacionado, está em São Paulo com a delegação E ele deve começar essa partida no banco de reservas Então o Everton aí é novidade entre os relacionados Mas obviamente não deve ser titular, o Lucas Romero deve assumir essa posição na lateral direita E no meio de campo a gente fica na dúvida de quem vai fazer a dupla com o Henrique Se é o Ariel Cabral ou o Lucas Silva Segundo o Samuel Venanço que cobre diariamente o Cruzeiro Tem grandes chances de ser o Ariel Cabral Mas a gente só vai saber isso por volta das 3 horas da tarde Que é quando sai a escalação oficial do Cruzeiro Outro fato é que o Rodriguinho não deve começar jogando A gente não sabe na verdade nem se ele viajou com a equipe Porque ele não treinou no campo aí, fez atividades internas O Thiago Neves deve ser o titular e o Rodriguinho então deve começar no banco Se estiver em São Paulo a gente também não tem essa informação oficial E a gente deve ter uma escalação do Cruzeiro, aquela tradicional, com essas mudanças Então a gente vai dar uma olhadinha na provável escalação Que tem o Fábio no gol Lucas Romero na lateral direita Dedé e Léo na dupla de zaga Deve ser o Egide, o lateral esquerdo A gente também não tem essa informação oficial Se ele continua no time ou se entra o Dodô O Egide foi bastante variado na última partida do Cruzeiro Diante da Chapecoense Meio de campo a gente tem o Henrique Tem a dúvida, como a gente disse, se joga o Ariel Cabral Ou se joga o Lucas Silva Pelo que o Samuel Venanço falou, grandes chances de ser o Ariel E mais na frente a gente deve ter o Robinho, o Thiago Neves e o Marquinhos Gabriel Também não sabemos se o Pedro Rocha começa jogando no lugar do Marquinhos Então a gente deixou o Marquinhos Gabriel ali Ele que foi titular na última partida E lá na frente o Dom Fredon, o nosso camisa 9 Então essa daí é a provável escalação do Cruzeiro E lembrando para vocês que o Cruzeiro precisa vencer essa partida Porque se não vencer, muito provável que termine na zona de rebaixamento essa rodada O Cruzeiro tem apenas 6 pontos somados aí no Brasileirão Já estamos indo agora para a sétima rodada Já começou a sétima rodada, tendo jogo neste sábado A gente está gravando no sábado Então a gente espera uma vitória do Cruzeiro Lembrando para você que o pós-jogo a gente costuma soltar assim que a partida acabar Então fica ligado, se inscreva no canal A gente tentando trazer vídeos diariamente mantendo vocês informados sobre o Cruzeiro Então se inscreva no canal, deixa o gostei no vídeo Esse foi o nosso pré-jogo de hoje A gente torce e espera uma vitória do Cruzeiro Para buscar essa reabilitação Até a próxima